Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, quem tá chegando agora se inscreva no meu canal e hoje eu vou ensinar uma receita maravilhosa de arroz com lentilha temperado, fica uma delícia e é fácil de fazer, bora começar a fazer comigo? Eu vou estar usando uma xícara de lentilha, lentilha é igual feijão então eu deixo de molho por uma hora, enquanto isso eu vou colocar água para ferver com um pouquinho de sal e vou colocar lentilha para cozinhar, a minha demorou de 10 a 15 minutos para estar cozinhando é bem rápido, não pode cozinhar muito para não derreter, também não pode ficar muito dura também não enquanto isso eu vou usar um pimentão amarelo, pode ser vermelho, tá? eu vou picar tudo em tiras e depois eu vou cortar quadradinho esse arroz fica maravilhoso, tá? para estar fazendo agora para final de ano, fica sensacional aí eu vou cortar assim e cortar tudo em quadradinho, bem pequeno eu também peguei um pedacinho de bacon, eu não recordo quanto que tem certinho, tá? eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar tudo em tira, cortar em quadradinho e reservar vou estar também ralando uma cenoura média, para estar colocando, que dá uma corzinha e eu gosto muito também vou estar usando também uma cebola média, vou ralar também os ingredientes estão todos aí, a lentilha, o pimentão, o bacon, o milho, a ervilha, a cenoura e a cebola o arroz já está quase pronto agora eu vou colocar numa frigideira o bacon, para dar uma refogada não precisa de colocar o óleo, porque o próprio bacon já solta o seu óleo, tá? aí eu vou deixar fritar bem fritinho e dá outro sabor diferenciado, né? o bacon pronto pronto, eu gosto assim, olha, já soltou o óleo aí eu vou vir com a cebola a cebola ralada vou colocar aí, para ir dando uma refogada, uma moçada nessa cebola hum, o cheirinho já vai já vai subindo, né? olha que delícia aí eu vou temperar com tempero baiano, que eu gosto tempero é a gosto, tá? vou estar colocando um pouquinho de sal porque eu coloquei pouco sal no arroz ó vou colocar o sal e eu vou vir com os outros ingredientes vou vir com a cenoura vou deixar ela murchar também dar uma refogada gente, vocês vão sentir que cheirinho gostoso que está subindo agora eu vou colocar o pimentão amarelo quem tiver o vermelho coloca o verde, tá? também com o milho, com a ervilha olha aí que refogado gostoso isso já está com a lentilha vou colocar toda a minha lentilha aí mexer e eu venho com o arroz, tá? o arroz eu gosto de ir colocando ao fogo ah, já ia esquecendo vou colocar cheiro verde eu gosto muito salsinha e cebolinha o meu está fino porque está congelado, tá? olha lá, agora o arroz gente, o arroz ficou soltinho olha que gostoso o arroz eu vou colocando aos poucos coloco um pouquinho, mexo coloco outro pouco e mexo olha aí mas ficou soltinho, tá? olha que gostoso aí eu coloquei o restante e vou misturar tudo e ficou pronto arroz assim a gente come é puro de tão gostoso que fica ó soltinho aí na hora de servir coloco numa travessa bem bonita e pronto olha soltinho dá pra contar o arroz agora, gente é a melhor hora, né? a hora de ver como que ficou isso aí olha vou experimentar esse arrozinho que delícia, gente eu gosto de comer só assim pra mim não precisa de mais nada feliz 2024 pra vocês tudo de bom e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau